Sejam bem-vindos ao primeiro especial de Halloween do Cine7 E pra darmos um pontapé inicial nesse mês aterrorizante Vamos comentar agora sobre 5 filmes slasher E pra quem não sabe, os filmes slasher se caracterizam por assassinos Que capturam suas vítimas com objetos cortantes ou travestidos de máscara Então feche suas janelas, desliguem os seus telefones Prestem atenção nesse vídeo e somente nisso não escutam os ruídos em volta E vamos começar a nossa lista E começando a nossa listinha de 5 filmes slasher Com um filme de 2009 intitulado O Colecionador de Corpos O Colecionador de Corpos Depois que Arkin é contratado pra consertar as janelas de uma mansão De uma família extremamente rica Ao voltar pra casa ele se dá de frente com uma realidade muito bruta Já que ele tá muito endividado e ele precisa pagar logo uma dívida Já ficou um negócio de vida ou morte Então o que ele faz? Ele decide voltar pra aquela mansão pra tentar roubar o cofre da casa O que ele não contava é que o Colecionador de Corpos estaria no mesmo lugar quando ele voltasse O ator Josh Stewart aqui vive o personagem Arkin e ele realmente se entrega E cara, depois que o Arkin se confronta com o Colecionador de Corpos Apesar de você saber que ele é um ladrão, que ele tá roubando Não tem como você não torcer pra ele ao longo do filme não O filme que é dirigido por Marcos Dostein é nos apresentado um tipo de slasher um pouco diferente O assassino aqui não é aquele que simplesmente bota uma máscara e sai correndo atrás das vítimas Não, cara, ele cria armadilhas e armadilhas, cara, muito bem elaboradas Então é um assassino pensante, um assassino completamente inteligente e ardiloso E claro, se você não se cuidar, nem que seja ao dar um passo pra frente, você pode acabar sendo uma vítima dele Dando prosseguimento à nossa lista, nós temos de 2007 as fitas de Paul Gipsy Ok, por favor, faz algo, faz algo, faz algo, faz algo, både e o pessoal Tempo, we have to wait 24 horas No, there is blood, there is blood out there, says the police, no Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie A terceira body was found here today A Poughkeepsie couple vanished over the weekend, seemingly without a trace Esse filme, na verdade, se trata de um documentário Onde nos é contado a história do assassino Paul Gipsy Que era um assassino serial killer Ele era um matador em série, ou seja, então E o filme nos apresenta, então, essa forma de documentário Então nos é contado através de relatos da polícia Mas também do assassino Como ele fazia pra escolher, capturar e até mesmo torturar as suas vítimas E essas torturas iam desde psicológica até uma física extremamente brutal Então é sério, se você não é acostumado a ver qualquer coisa na frente das câmeras Passe longe desse filme, porque ele pode deixar um pouquinho atormentado, hein? E durante as cenas de tortura Nos é mostrado cenas originais, gravadas pelo próprio assassino Porque ele tinha um certo prazer em registrar aquilo Então nos é mostrado nitidamente e absolutamente tudo o que o assassino fazia Diante das câmeras com as suas vítimas E... Mas bem, esse é um filme independente Então o John Eric Dudley, ele fez basicamente tudo sozinho Ele escreveu, ele dirigiu, ele produziu E só faltou atuar, né? Porque o resto ele fez tudo Mas se você gosta de histórias reais sobre seriais killers Eu recomendo que veja esse filme Eu poderia agora dar um spoiler muito grande Mas eu prefiro que você assista Tire a máxima absorção do que é apresentado pra você E depois consiga ver o glã... o grande... o glã... o glã... glã... Que eu não vou revelar agora Porque senão seria muito sacanagem O próximo filme da lista é um daqueles que a gente não poderia deixar de fora Falando de Slasher Que é um filme de 1974 Chamado O Massacre da Serra Elétrica O filme de Tobe Hooper é um filme de baixo orçamento Ou seja, é um filme B mesmo Mas mesmo assim, na época em que ele foi exibido a primeira vez Ele gerou um certo furdúncio Já que naquele tempo existia um grande conservadorismo entre as famílias E o filme ele possui imagens muito chocantes Que na época eram muito difíceis de ser veiculadas E esse filme é realmente muito brutal Aquela cena do Leatherface Imagina uma cara, tipo um armário Dois metros, assim Com uma máscara feita de pele humana Pegar uma pessoa e pendurar num daqueles ganchos de açougue, sabe? Cara, aquilo dói Não tem como você não sentir aquilo do outro lado Do outro lado da câmera, né? Eu quis dizer Tipo, quem tá assistindo E a história é aquela que você conhece de mais ou menos todos os filmes Um grupo de jovens que vai acampar numa cabana no meio da floresta E aí descobre que tem um assassino E... né... Enfim, você já sabe Mas mesmo assim, esse filme tem o seu diferencial A cena do jantar na casa do Leatherface? Meu Deus! E você já parou pra pensar que na verdade O grande vilão do filme não é o Leatherface Mas sim o irmão dele É aquele carinha lá do posto de gasolina? Você já pensou nisso? E o próximo filme da lista Eu decidi reunir dois grandes assassinos E um único filme só Que é Fred vs. Jason De 2003 E esse filme traz o Fred original O Robert Englund E... cara, eu fiquei pensando depois Se o... quando o Robert assistiu o remake aquele O que que ele ficou pensando Vendo aquele Fred Kruger lá todo Ah... ah... Esse filme tem dois fatores que fazem ele ser muito bons Um deles é o ponto nostalgia Porque o filme ele traz cenas de origem do Fred Kruger E com isso ele traz cenas dos filmes originais junto É passado novamente E também ele brinca com aquele clichê do filme do Jason Que quando uma pessoa vai nadar pelado Ou vai transar Ela morre pelo Jason Então isso conta muito a favor do filme E o outro ponto é a questão de inversão de mundos Porque em um momento eles estão os dois no mundo dos sonhos No mundo do Fred E em outro momento eles estão os dois no mundo real No mundo do Jason Então... E eu não sei se eu não acabei de dar um spoiler Se eu dei um spoiler, enfim Mas eu não disse quem é que ganha a luta Então não foi spoiler Só disse que a luta fica mais legal Mas veja o filme só pelos dois Desconsidere todos os outros personagens da história É sério E pra finalizar nossa lista É claro que a gente não poderia deixar de fora O maior slasher de todos os tempos O cara que reinventou o gênero slasher E criou todos os clichês que você vê em todos os filmes slasher O cara é foda Que é o Michael Myers de Halloween de 1978 Halloween night A small American town Fifteen years ago E viu, eu preciso do abraço a torcer Porque geralmente eu não gosto de remakes Mas o remake do Rob Zombie em 2007 Do Halloween ao início Cara, ficou muito bom Muito bom mesmo Mas John Carpenter, que é o autor do original Nos mostra aqui E através de um show de filme O quanto uma pessoa pode ir da sua inocência Até se tornar um assassino brutal e voraz A falta de presença paterna O bullying entre os amigos e externo As desilusões sentimentais com a família Assim também com o tratamento mal dado Por pessoas que se aproximam Faz com que o Michael Myers Que era simplesmente uma criança Como qualquer outra Se torne um dos maiores vilões do cinema De todos os tempos E o John Carpenter aqui Faz uma construção de personagens Que vai muito além do que se era esperado na época E muito melhor do que é feito hoje em dia até E sério, assista a versão de 78 Porque aquela morte envolvendo Um lençol branco em cima do Michael Myers É, 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 ó No original, é, ó Não deu Eu queria fazer um jeitinho aqui Não deu Vamos pra próxima É claro que faltaram vários outros slashers aqui Mas eu quis dar atenção nesse vídeo só pra cinco Mas eu vou fazer outros especiais de Halloween também Assim como esse Pra tratar de outros assuntos Então, personagens que você acha que poderia ter entrado aqui Talvez entrem nas outras listas Nós temos um mês do Halloween aí agora no canal Porra, eu cuspi agora três metros, né Então, fique ligado E não esquece de se inscrever no canal aqui Pra conseguir as atualizações Também, se puder, deixa aquele like maroto E se for deixar seu comentário aqui embaixo Ou então assistir esses filmes Que são realmente muito bons Pegue o seu crucifixo E vá Tô torcendo por ti, é sério Sério, tô torcendo Mas é isso aí Abraço, ti Tchau, tchau Tchau Tchau